O vídeo já vai começar O vídeo já vai começar O vídeo já vai começar Preparam e pagam as pipocas E fala galera, tudo bem que eu vou fazer? Eu vou estar ensinando como mexer no cantado Peraí galera, eu vou dar um corte Então galera, eu voltei Hoje eu vou estar ensinando como fazer uma intro No cantado Primeiro Você vai precisar De nada Você clica aqui Você vai baixar o cantado Vou estar deixando aqui na descrição Para vocês não baixarem o cantado Aí vai ter várias Deixa eu ver Deixa eu ver Já vai ter várias pastas Já vai ter várias pastas Eu gosto dessa daqui E eu vou aqui Olha a imagem de título Aí vai dar esse erro Você vai ver como que fica Se você gostou dessa Você já deu dois Deixa eu voltar Fiz caquinha Você clica aqui com o botão direito E vai adicionar aqui É só você pôr aqui Aí vai estar carregando Aí vai estar carregando Vai estar carregando Vai estar carregando Eu quero ver vocês estão vendo Eu estou com a minha face com o cão E pronto Aí 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 Eu vou Aí eu não quero esse campo de Você põe aqui Olha Galera Vocês estão vendo Que eu já estou com o meu game Deve estar com o aberto Porque daqui a pouco Vou gravar a minha série Então você clica aqui em Caos Ele Decao Não Não É aqui Delete Você vai clicar nesse maisinho aqui Maisinho Que é o texto caos Aí você dá um ctrl a Você E escolhe Pode escolher Pode escolher Aí vai deixar Não Não sei o que é o seu texto É tipo assim Você Quer É É É É Você quer pôr Aí você quer pôr Uma coisa Se você quer Alguma Alguma coisa de escrito Se você clicar aqui Olha Lembrando galera Caio meu dente Vou Eu vou Então Aí você Apertando em texto Você vai clicar aqui Lógico que eu já cliquei nele Aí você pode escolher uma 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 Fonte Né Qual essa fonte 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 Que é A fonte do Minecraft Se você quiser Você pode fazer isso Ó Pra E Eu Escreva Assim Você pode pôr isso daqui Você também pode mudar a cor da fonte Só que É aqui Aí você muda a cor Você pode Fazer uma cor personalizada Né Pode fazer vários tipos De coisas Eu cliquei Na cor personalizada Mano Não foi Não 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 É tipo assim Você quer Você quer adicionar alguma coisa Você quer Cortar Não Não Queria Entrar assim É só você clicar aqui Você não queria fazer isso É só você clicar aqui Para botar tudo que você escreveu Você pode clicar aqui que vai botar tudo Você clica aqui para voltar tudo de volta Assim você quer cortar, é só você selecionar Seleciona, eu quero cortar aqui É só clicar no tesourinho Você cortou Aí você não queria cortar Volta Entendeu? É tipo assim, você quer pôr uma música É só você clicar aqui em importe mídia E clica em importe mídia Aí você pode escolher uma música Aí vai aparecer É como você pega a sua música Aí a sua música vai aparecer aqui Esse climpidinho Aí você vai arrastar a sua música até aqui Aí você vai deixar tocar Vai deixar tocar Você vai deixar tocar até você arrastar Você arrasta para o final E põe na onde você quer Até a música A música até na onde você quer Eu vou pôr aqui Pronto É tipo assim, você quer pôr um efeito Você quer pôr um efeito Você vai aqui Trans 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 Animal de título Aí vai Assim Assim ó Entendeu? Aí tipo assim, você quer adicionar o teu título Aí tipo assim, você quer adicionar o teu título Se eu clico em mais Teste Então inscreva-se Aí você vai um pouquinho pra baixo Você põe Pôr Vou tê O Tê Pôr 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 Você pode pôr pra cá E o seu pôr Pôr de pôr pra cá você pode pôr aqui é um 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 Eu não sei se você mexer entre essa cor ali Aí você pode ficar aqui 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 Aí você pode narrar Você pode ir para a sua câmera Aí você pode ir para a sua câmera Vamos por aqui Vamos por aqui Aqui algum Eu não sei Deixa eu pôr aqui ó Narration Voice Narration Aí pronto Galera Eu vou ter que tirar a física rapidinho E eu já volto lá Então galera Deixa eu ver se eu já tirei a física Eu vou falar assim mesmo Deixem um like se precisarem Deixem um like E compartilhem Pronto É só você clicar aqui Stop Você só vem em algum lugar Tipo assim Na 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 Te 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 e compartilha de novo deixa o like se precisar deixa o like se precisar e compartilha e compartilha ai pronto ai cê gravou ai como cê faz se você clicar e apertar delete ai deixa eu ir aqui na onde que ta ah não é tão encantado pô shift delete ai eu só se pronto então tipo assim tipo assim aqui aqui ó aqui ó ai se você quiser adicionar mais uma dessa ai cê põe mais uma aqui ó deixa eu ajustar né se vocês quiserem é só vocês clicarem aqui vocês podem pôr no nome do seu canal ó 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 aqui ó 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 Vocês clicarem aqui, comprem ela. Aí vocês podem pôr o seu nome, né? Vou colar. Colei o meu blog. Vou botar pra cima. Pra melhorar. E... Pronto. Vocês podem clicar aqui. Pronto. 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 Aí agora tá certo. Agora vamo ver como ficou a nossa intro, galera. Ah, esqueci de ajustar. Pronto. 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 Prontuba. Pronto. O vídeo foi expresso, se tem gostado do vídeo, foi um vídeo bem difícil de fazer galera, concordo a essa edição do caramba que eu tô tentando fazer, vocês sabem que pra editar eu sou ruim mesmo. Mas vamos nessa, ai se vocês quiserem marcar alguma coisa no seu vídeo, podem marcar. Isso aqui eu não vou marcar nada não, vou apertar o internet aqui, foi isso pra vocês terem gostado do vídeo, deixem esse like, fui, tchau.